Nós puxamos aí três telas pra ver os próximos jogos das principais equipes do campeonato, pra ver o que que vai acontecer. Então vamos lá, ó, o Palmeiras, próximos jogos do campeonato brasileiro, ok? O Palmeiras tem um jogo com o Odói Cruz. O Palmeiras vai jogar com o Vasco em casa. Palmeiras versus Luxemburgo. Depois contra o Corinthians em Itaquera. E depois Palmeiras contra Roger em São Paulo. O Santos pega o Havaí em casa, o Goiás em casa, e é Vila Bombeiro. Até frescura de Pacaembu, que o São Paulo lhe detesta. É na casa do Santos mesmo, não é Campo Neto. Depois joga com o São Paulo no Morumbi. O Flamengo pega o Botafogo, Campo Neto, né? Porque é clássico. O Bahia, lá na Bahia, e o Grêmio em casa. Miller, boa noite. Depois dessas três rodadas, quem será o líder do campeonato brasileiro? Boa noite, Flamito. Ali, nessa projeção, o Flamengo tem uma, teoricamente, né? O Flamengo tem uma estrada mais difícil, né? Agora, os outros times, não. Os outros times tem uma... O Palmeiras mesmo, tirando o Corinthians, que lá no Taquerão dificilmente ele ganha. Acho que o Flamengo tem uma... Os três próximos jogos do Palmeiras são jogos difíceis, né? Agora, na enquete, Flávio, respondendo já, o Santos, pode ser sim campeão, não machucando os principais jogadores, repetindo a escalação. O jogador vai pegando confiança e a regularidade dentro de uma sequência de jogos. Isso aí faz com que o time alcance o favoritismo e pode se bater campeão sim. Só não trocando o elenco, né? Trocando os jogadores, os principais, aí pode chegar. E é sempre bom lembrar, né, Miller e Flávio e amigos do Mesa, o Santos não tem Sul-Americana, não tem Copa do Brasil. Só tem o Campeonato Brasileiro. Só tem o Campeonato Brasileiro. O ruim é bom, né? O ruim é bom. Exatamente. O ruim é bom. Porque criticaram tanto o Sampaoli que o Santos não conseguiu se classificar na Sul-Americana. Ah, vai dizer que foi estratégia. Não, não foi estratégia. Aí não, né, pô? Mas essas determinações acabam favorecendo um time que tem um elenco reduzido. Pro Campeonato Brasileiro. Põe lá de novo a tela, ó. Vai, P. Você não acha que depois de duas rodadas o líder vai ser o Santos? Se o Santos, que nem você falou, jogar em casa, jogar na Vila Belmira. Vila Belmira. O próximo jogo dele é Havaí. Havaí e Goiás. Último colocado. O Flamengo ali, arruma no mínimo ali três pontos de nove. O Flamengo a gente colocou porque é na dupla milionária e Zé Rico. Mas ele tá cinco pontos atrás. O Santos arruma ali sete pontos. O Palmeiras ali arruma... Ganha duas e perde uma. Pode arrumar cinco pontos o Palmeiras. O Santos você falou que arruma quanto? Sete. Então o Santos assume a liderança. Assume a liderança. E o Flamengo ali vai arrumar três no mínimo. Vai tomar um ferro do Botafogo. Na Bahia não arruma nada. Por quê? Ah, Botafogo. Na Bahia não vai arrumar nada. Aí contra o Grêmio do professor Renato Gaúcho. Boando de novo. É, é, é. No Rio esse jogo. Ah, mas não vai nada também lá. Não vai nada contra o Grêmio. Silas, e você? Eu concordo com o Vampita também. Eu acho que a estrada ali... Não é que ela tá mais fácil. Eu acho que ela tá menos difícil pro Santos. Porque o Vasco não tá jogando mal. Ganhou, não tá jogando mal. Corinthians é sempre Corinthians. O Bahia tá jogando bem também. Então o Palmeiras vai... E o Palmeiras também tá num momento delicado. Ou seja, esse momento não tinha vivido fazia tempo. Então, time grande. Com elenco que tem. Quando começam esses tropeços assim, você sabe que a confusão também aumenta, né? E o Flamengo é parecido com o Palmeiras. Hoje já apareceu lá a torcida lá conversando com o Jesus. Já não sei se foi no aeroporto, onde foi. Já deram um abraço. Tô chamando o Jesus. Ontem deram um abraço nele lá de brasileiro, né? Assim, eu também. Eu acho que a vida tá um pouquinho mais... Menos difícil, diria, pro Santos. Que ganhou com o gol do meu ex-atleta lá do Ceará, o Marinho. Marinho. Que entrou num intervalo e... Colocou o míssil. Com um jogador a menos, né? Desde os quatro minutos do segundo tempo. E conseguiu essa vitória importante. O Flamengo vai falar e o Celso também. Só que é o seguinte. Comigo é assim, cara. Não tem muita conversa, não. Hashtag mesa redonda. Tá estourando. Então, vamos fazer mais. Três camisas do Aldax. Três, volando. Três. Deixa que eu vou na manchalha de enfado e lá eu rir pro tudo. Três camisas do Aldax. Se entrar no tentorra, tá ok? Aí, camisa soca, dobra do Santos, dobra os ingressos e triplica o Aldax. Se a gente entrar no tentorra. Continua nesse ritmo aí que é isso que a gente quer. Hashtag mesa redonda. Faça pergunta. Eu registro o hashtag mesa redonda. Vamos lá, tá bom? Vamos nessa aí. Chico Languei. Flávio, é o seguinte. O Santos chega mesmo na liderança. Eu acho que não tem como não chegar. Porque tem um time que hoje tá praticando um bom futebol. Então, futebol regular. Agora, o problema é se ele se mantém na liderança. Esse é o problema, né? Sim, é porque aí não virou nem o primeiro turno. São três rodados e não terminou nem o primeiro turno. Então, eu acho que agora é um tal de perde e ganha que vai ficar até a virada do primeiro turno. Mas o Santos passa, sim. O Palmeiras, nesse momento, passa. Agora, não sei se mantém a liderança depois. Celso Cardoso. Ah, eu acho que passa também, Chico. Flávio, desculpa. O Flamengo, o Botafogo, muita gente desenha, mas o Barroca chegou cheio. Estava falando assim, vou montar um time ofensivo que vai jogar pra vitória. O Botafogo tem jogado assim, tem sido um time difícil. O Palmeiras, o Vasco vai passar. E Corinthians, quer dizer, depende também do que vai acontecer em Mendoza, com o Godoy Cruz. O Palmeiras nem conseguiu chegar em Mendoza. Exato. Daqui a pouco, declarações do pessoal do Palmeiras sobre o gol do terror, hein? Encarar o Corinthians em Taquera com a coisa fervendo, dependendo do resultado que acontecer em Godoy Cruz, talvez até nem vá contitular contra o Corinthians. Precisa ver a data, o que que se encaixa, como vai ser. Ó, o jogo do Godoy Cruz é terça. Terça. Aí, no sábado, o jogo do Vasco. Quando o Vasco e na outra terça, o Godoy Cruz de novo. E aí, depois, vai ter o Corinthians. É. Mas, como é que vai... Qual é a graça? Como é que vai encarar o Corinthians? Qual é a graça disso? E o Santos, olha. Havaí deve passar. O Goiás está bem, mas deve passar. O São Paulo, a gente não sabe como vai estar aqui três rodadas. E o São Paulo, ele tem feito um trabalho tão sério. Então, ele perdeu o Bruno Henrique, ele perdeu o Jean Lucas. E o time está jogando, está jogando, sabe? O que ele está fazendo com esse elenco que ele tem no Santos, é mágico. O Celso, um a zero, foi pouco hoje, viu? Que ele estava dez para o Zé. É, no final, no final do jogo, a coisa foi... Abriu mesmo.